Fala galerinha, estamos perto aqui de Salto Em Dayatuba tem um acidente ali Vixe, começou aqui já o negócio Tem umas caixas ali no chão A polícia tá ali Bebida, veio cerveja Em Zimbabue E aqui tá o caminhão Quebrou no meio, cara Caramba, cara Que sorte do motorista, viu Não sei se quebrou aqui Ou a carga deslocou ali no meio Cara, muito, muito Muita sorte do motorista, viu Ele devia estar devagar por causa dos radares Vocês repararam que tinha radar ali? Então eu acredito que ele não tava em alta velocidade Ou, ou Lembrando Por favor É que eu sempre digo A gente nunca pode julgar um acidente Só o cara sabe A gente deduz Tem uma dedução Mas ele não sabe o que que é Ou o cara freou ali Em cima do radar E a carga correu Há possibilidade disso Há possibilidade Não que seja isso Só o cara que tá ali O motorista sabe E lembrando a todos Nas ultrapassagens de velocidade A gente tenta A gente tenta Porque elas trabalham muito Em cima da carga Do caminhão E ela tornando assim Uma carga com mais possibilidade de acidentes Então Então Ninguém É ninguém pra julgar alguém Somente você Que fez Ou se não fez Que fez o erro Que cometeu o erro Que fez a escolha Errar É que pode se autocriticar E se julgar Quem tá por fora Ele não tem esse direito Mas prestar atenção Tomar cuidado Nas rodovias Carga é carga Ela trabalha em cima Não pode dirigir Somente achando Que Existe só a cabine no caminhão Sempre tem que trabalhar Pensando que existe Existe uma carga Em cima do seu caminhão E essa carga Pode trabalhar Uma lateral Tem a força centrífuga Tem as condições da via Buraco Radares Automóveis Que tão sempre Em constante movimento Trapassando Te cortando Te fechando E as vezes Até a própria manutenção Do veículo Né Pode ocasionar um acidente Fica atento Fica ligado Sempre dê uma olhada Na carga Vê se tá tudo ok E não esqueça Você tá carregando algo Nem é porque Tá 100% Na gabine Que as vezes a carga lá atrás Ela trabalha E as vezes lá atrás Né Aquela curva Que você fez Lando A vez 100km atrás Ela mexeu e você não reparou E as vezes Do nada acontece Um Esse tipo de acidente Prestar atenção Tomar cuidado Todo cuidado É público Carga líquida Carga viva Essas cargas São muito perigosas De trabalhar Aquelas que chacoalham Balanço São pesadas Carga de cerveja Muito peso Ali era carga De cerveja Polícia Tava ali cuidando Não sei como Não saquearam tudo Eu acho que fica Um pouco distante Ali de De alguma vila E a polícia Já tava em cima Ali fica Pé na base Da polícia Senão Não sei como Não teria o saqueado Ainda bem Que foi só Pes materiais Isso aí tudo Tá no seguro Motorista Tando bem O resto tá só Chico e bacanizado Atrapalha um pouco Mas A vida que segue Valeu galera Deixe seu like E se inscreva no canal Pra você acompanhar A vida da estrada A vida de um caminhoneiro Dia a dia De um caminhoneiro Os perrengues Coisas difíceis Coisa boa É o que acontece Também